Com os Collegas Hybrid Auctions, a ideia é fazer lances por produtos de alta qualidade. Mas se você mal pode esperar para ter em mão os nossos produtos exclusivos, basta clicar no botão comprar. Nosso leilão híbrido é uma experiência única do gênero. E veja por quê. Em nossos leilões, você encontrará somente as melhores marcas e os melhores destinos. No Collegas Hybrid Auctions, você terá sempre 91% de desconto ou mais sobre os produtos. Compartilhamos 60% do total do volume total de negócios com nossos membros. Nos leilões híbridos, você nunca sairá perdendo dinheiro. Ao comprar um produto para o qual você ofertou um lance, nós reembolsamos seus lances. É isso que nos torna especiais. E tem mais. Que tal uma viagem para as Ilhas Maldivas por apenas 250 euros? Ou que tal trocar todo o guarda-roupa com um de nossos vouchers presente da Armani por apenas 50 euros? Bom o bastante? Vamos explicar como funciona. Os Collegas Hybrid Auctions oferecem a você a oportunidade de fazer parte de leilões e comprar produtos por apenas 0,1 centavo de euro. Até um máximo de 9% do preço de varejo definido. Você irá participar de leilões de todos os tipos de produtos. Desde relógios Rolex, roupas Armani, viagens a lugares exóticos, cruzeiros e muito mais. Já que você tem sempre a opção de comprar qualquer produto para o qual fizer um lance, em um leilão Collegas, seu dinheiro nunca será desperdiçado. Todos os leilões começam com 0 euro, sem reserva de preço mínimo e aumentam somente 0,1 centavo de euro por cada lance ofertado. A cada lance ofertado, o cronômetro é reiniciado. O cronômetro tem sempre um tempo definido para cada leilão específico. Então vamos dar um exemplo. Um leilão de um computador Apple é iniciado. Lisa faz um lance e aumenta o preço em 0,1 centavo de euro. Agora Marcos faz um lance, o tempo do cronômetro é reiniciado e o preço aumenta em mais 0,1 centavo de euro. Agora outra pessoa faz um lance e a contagem regressiva do cronômetro é reiniciada. Certifique-se de acompanhar o cronômetro de contagem regressiva, pois o leilão se encerra quando ninguém mais faz um novo lance e o tempo se esgota, ou quando o leilão alcança o valor de 9% do preço de varejo do produto. Veja, Lisa acaba de ganhar um computador Apple novinho por 65 euros. Tudo o que Lisa precisa fazer é pagar o preço final de 65 euros e aguardar a chegada de seu novo computador Apple. Outra situação. Digamos que um produto é muito popular em nosso leilão e o cronômetro nunca esgota os segundos, mas os lances acumulados chegam a 9% do preço de varejo. O leilão se encerra e a pessoa que ofertou o último lance ganha o leilão. O motivo pelo qual os preços no Collegos Hybrid Auction são tão baixos é devido ao usuário comprar moedas para usar nos leilões. Você pode comprar suas moedas para divertir-se fazendo lance nos leilões ou usá-las para comprar produtos diretamente. Em nosso leilão, você nunca terá de pagar mais do que o preço de varejo, já que você tem a opção de comprar os produtos pelos quais você ofertou um lance. Por exemplo, você está fazendo um lance em um produto que tem um valor de varejo de 1.000 euros. Você ofertou lances em um total de 100 euros. Agora você tem a opção de comprar o produto pelo preço de varejo restante, que neste caso seria de 900 euros. Agora está tudo pronto para você desfrutar e se divertir. Então, por que não se torna um parceiro de marketing e use seus lances para permitir que outros compradores participem de leilões enquanto você é pago para fazer isso? Com os Collegos Hybrid Auctions, é simples assim. Se inscreva no canal.